A qualidade é uma característica bem definida e presente em todos os setores da Magnetron e um deles é a expedição. É aqui que é separado todos os pedidos que serão enviados aos nossos clientes. Por isso temos metas e controles e instruções de trabalho bem definidos para que possamos atingir esses objetivos. Vamos conhecer um pouco mais? Depois de nossos clientes realizarem seus pedidos, entre em ação a expedição. É aqui que nossos colaboradores realizarão a separação dos produtos, com coletores de última geração que os auxiliarão para que realize esse processo. Após ser feita a separação, é feita mais uma etapa, que é a conferência, para que garanta que o produto chegue corretamente ao cliente. Como trabalhamos com etiquetas que possuem tecnologia RFD, não é necessário que o nosso colaborador da conferência etiquete produto a produto. Passamos o volume através de um portal e é feita uma leitura simultânea de todos os produtos presentes nesse volume. Com essa tecnologia, garantimos que o nosso processo seja 27 vezes mais rápido e com uma qualidade muito superior. Afinal, não existe interferência humana para que erre no processo de conferência. Após finalizar o processo de conferência, o pedido fica disponível para que o setor responsável faça o faturamento. Com a nota em mãos, podemos embarcar os nossos pedidos aos nossos parceiros transportadores, que vão garantir que o produto chegue com qualidade e corretamente aos nossos clientes. Só para você ter uma ideia de como esse processo é robusto, vendemos mais de 8 milhões de peças anualmente. Afinal, tudo isso é Magnetron. E se é Magnetron, você pode confiar. Obrigado. 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 Obrigado.